Yuri, me fala uma coisa, qual que foi a maior cagada que você fez apostando, velho? Maior cagada? Como é uma cagada? Não, tem cagada demais. Sério? Todo dia tem cagada. Ixi! Todo dia, esse dia teve uma odd de 11 batendo. Ah. E, nossa, esse dia foi... Não, cagada que eu falo de dar ruim. De dar ruim, você fala? Pô, num dia a gente bateu R$ 1.300,00. Tipo, começamos o dia com R$ 60,00. No dia batemos R$ 1.300,00. Eu e o Joe falando, vamos parar. Tipo, na última rodada da Champions. Sem ser essa agora passada. Falamos, vamos parar. Aí o Joe foi e falou assim, vou dar a última entrada. Ele deu a entrada e ele quebrou a banca, velho. E aí ele ficou sem nada na banca. Aí eu falei, não vou deixar meu parceiro ficar sozinho não, vou dar uma entrada também. Aí a gente tinha feito R$ 1.300,00. Aí eu falei, vou entrar, entrei. Tava dando tudo certo, tudo bonitinho. Eu falei, vou queimar esses R$ 1.300,00 aqui. Ou vai vir um Red ou vai vir o Gwyn. Só que eu já esperava o Gwyn, não contava com o Gwyn. Porque é o seguinte, tava tudo provável pra dar certo. Só que aí eu me lembrei, falei, quando que tá provável, aí que vai dar errado. Perdeu R$ 1.300,00 em cinco minutos. Nossa. Aí eu falei, é, deu ruim, pai. Mas a gente já ia queimar mesmo o dinheiro. Já tava programado pra fazer isso. Não era um dinheiro da banca ali que você ia fazer. Não, a gente já falou. Porque a gente ganhou, eu vou falar até no que foi. A gente ganhou esse dinheiro aí, foi no chute do Cristiano Ronaldo. Tava 0,5 chutes ao gol. E também tava de um jogador do Vilha Real. Os caras chutou no gol, veio R$ 1.300,00. Eu falei, irmão, acabou. Hoje o dia foi ótimo. Aí o louco me vai e fala, vamos entrar. Entrou em mais uma. Tomou o Red lá, a banca foi lá embaixo. Val. Eu falei, eu vou também. Tô contigo nessa. No bom e no ruim. Fui, entrei e quebrei a banca também. Tá bom, conta reserva. Era pra queimar mesmo. E qual que foi o maior Gwyn que vocês tiveram? Tipo, de valor e de aposta mesmo. Qual foi o valor maior? Maior Gwyn. Teve essa odd de 11. De 11? De 11. Foi até esses dias pra trás agora. Só que a de 11 foi brincando, não foi sério. E aí? Eu coloquei R$ 10,00 só. E aí voltou R$ 100,00. Aí eu falei assim, olha se eu tivesse colocado R$ 1.000,00 aqui. Só que aí, tipo assim, odds grandes mesmo não faço muita loucura não. Não? Dá uma segurada. Não, que isso, demais. Dou uma controlada, pai. Às vezes eu falo, não, não dá. Vamos controlar. Às vezes o Diogo fala assim, irmão, você é louco. Olha as entradas que você tá dando aí, alta. Até mesmo nesses dias aí pra trás, a gente tava numa reunião, no saldo da reunião, eu dei uma entrada e ele falou, irmão, olha a entrada que você deu, para com isso. Eu sou louco, irmão, mas eu sou louco consciente. Eu sei o que eu tô fazendo e vai dar certo. O importante é dar certo, né? O que separa o louco do gênio é o resultado, né, velho? O resultado é aqui, pai. Não tem como. Edivan, isso aqui é sério, velho. As pessoas que entram no nosso grupo, eles falam assim, ô, é uma loucura isso daqui. Eu tenho um print, eu vou te mandar depois. As pessoas falam assim, irmão, é uma loucura isso que vocês fazem. Porque a gente pega 10 guin seguido, a gente fala, rapaziada, vamos parar. Aí a gente vai mandar um extra pra rapaziada. A gente fala, vamos mandar mais um. Só que a gente fala, ó, ou pode ser o último guin do dia, o décimo primeiro, ou pode ser aquele redzinho que a gente sempre espera. O pessoal sempre entra consciente. Às vezes sempre bate o último guin do dia. Então a gente fala assim, cara, nós somos foda, não tem como. Show, show de bola, top demais.